Era um dia muito bonito, e o leão acordou com muitas dúvidas. Ele queria formar palavras, mas não sabia qual vogal devia usar. Então, ele foi encontrar os amigos da floresta e perguntou. Ei, amigos, que letrinhas eu uso nas palavras? Os amigos ficaram muito confusos e perguntaram. Mas, de quais palavras você está falando, leão? Vou dizer as palavras agora. Preste muita atenção. Me ajudem, eu tenho muitas dúvidas. Posso contar com a ajuda de vocês? Mas, é claro que pode. Vamos te ajudar. A primeira palavra é a palavra bola. Com qual letrinha eu preencho essa palavra? Letrinha A. Agora, é a palavra casa. Ah, você preenche com a letra A. E na palavra DADO. Ah, leão, você preenche com a letra O. Agora, é a palavra ELEFANTE. Essa, você preenche com a letra E. E na palavra GATO. Você preenche com a letra E. E na palavra HOMEM. Você preenche com a letra E. Agora, é a palavra JACARÉ. Qual letrinha eu preenche com a letra E. Qual letrinha eu preencho? E na palavra MACACARÉ. E na palavra MACACARÉ. Qual eu preencho? Você vai preencher com a letra E. muito obrigado a todos vocês que me ajudaram. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram. me ajudaram. E até o próximo vídeo. Beijão.